Hoje tem a apuração do Carnaval de São Paulo em áudio e vídeo, Marcela Lorenzetto. A escola de samba campeã do Carnaval de São Paulo será conhecida nesta terça-feira. A apuração dos desfiles do grupo especial e do grupo de acesso do Carnaval começa às três horas da tarde no sambódromo do Anhembi. Os nove quesitos julgados são bateria, samba-enredo, evolução, fantasia, harmonia, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, enredo e alegoria. A ordem de leitura das notas foi definida por sorteio. Cada quesito teve quatro jurados que deram notas de nove a dez, fracionadas em décimos. A menor das quatro notas será descartada. Neste ano, se duas ou mais escolas terminarem empatadas em primeiro lugar ou na zona de rebaixamento, serão consideradas todas as notas descartadas de todos os quesitos. Se o empate continuar, o critério para o desempate será estabelecido de acordo com as notas dos quesitos específicos. Sete escolas desfilaram na noite de sexta-feira e outras sete na noite de sábado. A apuração vai definir a campeã do Carnaval e as outras quatro escolas mais bem colocadas que vão participar do desfile das campeãs nesta sexta-feira. Também define as duas escolas do grupo especial que serão rebaixadas para o grupo de acesso e as ruas do acesso que sobem para o grupo especial em 2020. A contagem de votos é feita com portões fechados desde a confusão que ocorreu em 2012 quando um homem invadiu a mesa de apuração e rasgou as notas. Apenas dez pessoas de cada escola de samba estão autorizadas a participar da contagem. Apenas dez pessoas de cada escola de sábado.